Bom pessoal, esse EDC aqui a gente adquiriu junto com Stealth and Your Survival, tá? A gente viu um marketing deles lá no Instagram e a gente foi dar uma pesquisada pra ver o que especificamente esse EDC traria, tá? Ele trouxe alguns itens bem interessantes, tá? Que a gente até então não tinha visto esse tipo de configuração, pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso daqui é mais comum, tá? Inclusive, eles vendem também mochilas voltadas pra sobrevivência de uma família de 5 pessoas, balde de sobrevivência e etc, tá? Então isso daqui a gente adquiriu 4 unidades, tá? Então eles vêm com alguns itens e a gente vai mostrar cada um deles que vão ser gradualmente agregados às mochilas de sobrevivência aos EDCs, tá? Então eu vou tirar ele aqui e aí eu vou mostrando o item aí, tá bom? Música Música Inicialmente tem essa pederneira, tá? Então essa pederneira aqui, um tamanho bem considerável, você tem aqui o riscador da pederneira em aço carbono, aqui o cordão, ele vem aqui com o nó, você tem aqui uma pederneira aí que vai durar aí um bom tempo aí pra você conseguir acender uma fogueira, acender, por exemplo, inflamável até o próprio fugareiro do seu acampamento, tá? Pode ver que essa pederneira aí ela tem aí um tamanho bem interessante pra que ela possa durar aí vários meses durante o seu acampamento e atividade de sobrevivência, tá? Então esse daqui seria o primeiro item, né? Juntamente com o riscador. Cabe lembrar que o riscador ele também tem esse formato aqui, né? Acredito que dê pra vocês visualizarem, que permite aí que você abra uma garrafa, né? Inclusive tem aqui uma reta aqui, tem aqui uma régua, na verdade, que permite que você possa fazer algumas medições, tá bom? Então esse seria o primeiro item, tá? Você tem aqui um apito de sobrevivência, tá? Juntamente com o chaveiro. E esse apito aí permite que você entre em contato aí com seus parceiros de trilho, de atividades de outdoor, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu vou só pra ele aqui, né? Pra que vocês possam escutar, tá? Então aí ele tem uma frequência bem alta pra que você possa tanto sinalizar determinados perigos como também chamar os seus companheiros aí de atividades de outdoor, tá? Seria o segundo item desse kit, tá? Você tem uma bússola, ela já foi conferida e ela tá toda reguladinha pra que você possa se orientar, tá? É uma bússola simples, ela não tem os outros acessórios que as bússolas mais caras possuem mas ela tem aqui pra que você possa colocar na mochila bem com a graduação dela aqui em volta, tá? Então é mais um item que vem aí nesse kit Você tem uma lanterna de sobrevivência, tá? Uma lanterna tática com clipe de bolso que eu dei pra vocês verem aí Ela tem aqui a... É regulável, tá? O foco dela E você tem aí a possibilidade de você aumentar o foco dela e aumentar e diminuir um pouquinho a distância pro foco dela bem como você diminuir e aumentar o alcance dela, tá? Então ela tem o estrobo tem a luz um pouquinho mais forte tem a luz um pouquinho mais fraca pra você não chamar tanta atenção durante as suas atividades de outdoor Esse daqui seria o terceiro item desse kit Ah, perdão O quarto item, tá? Você tem um cartão multifunção Esse daqui a gente já utilizou durante as nossas trilhas, né? Pra preparar o almoço Então você tem alguns itens que são bastante funcionais nesse cartão Ele vem aqui com um estorzinho de couro sintético Vem aqui com o cartãozinho dizendo aí quais são as funções dele Você tem aqui abridor de garrafa abridor de lata Você tem uma serra Aqui você tem chave de fenda Uma lâmina, tá? E aí você tem uma série de outras funçõezinhas que vem todas explicadas aqui nesse cartãozinho Bem como aqui uma réguazinha pequena, tá? Pra que você possa medir O outro item seria a caneta tática, tá? E aí essa caneta ela vem aqui com uma ponteira de ferro Pra que você possa tanto se livrar de determinados agressores Bem como utilizar pra estourar um vidro de um carro, por exemplo Então seria algumas das funcionalidades Além, obviamente, de escrever Então esse daqui seria o último item Que vem dentro da caixinha Que ainda conta com esse estojo Que segundo o fabricante lá A Steel Changer Survival Ela é a prova d'água Então ela vem acolchoada E vem com as travas Pra que você possa manter, por exemplo No porta-malas do carro Dentro da sua mochila Que você leva, enfim Pra escola, pro trabalho, etc Então são esses os itens Colocar todos eles aqui Que vem nesse kitzinho A gente adquiriu eles Aí mais ou menos por um valor de Cerca de R$60,00 cada um deles Esse kit todo Ele vem com um valor de R$60,00 Se a gente for considerar o preço desses itens aqui no Brasil Só essa caneta aqui Você vai comprar ela por mais ou menos R$40,00 Uma pederneira dessa aqui Desse tamanho, desse porte Com riscador e etc Você vai comprar ela por mais ou menos R$80,00 Uma lanterna dessa com descontos e etc Você vai adquirir ela por cerca de R$30,00 Talvez até um pouquinho mais Cartão multifunção R$15,00 R$10,00 mais ou menos Um apito desse talvez seja o mais barato do kit E essa bússola você vai encontrar ela mais ou menos por R$10,00 Se você encontrar em determinados mercantins ou lojas de materiais voltadas à atividade de altitude Então todo esse kit aqui por cerca de R$60,00 Eu particularmente, assim como os membros da Wildlife A gente recomenda que você adquira esses determinados itens por esse valor bem interessante Então essa foi a dica de item de sobrevivência Itens para que você possa complementar seu kit, seu EDC Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Uma forma da gente contribuir para quem está começando nas atividades outdoor Na sobrevivência Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscreve também no nosso canal Acesse as nossas redes sociais Bem como as redes sociais dos nossos parceiros Muito obrigado e vamos para a natureza Obrigado